O que é que você vai acompanhar o caveirinho? Se for um assalto a uma armada Isso no caso dele querer casar Porque se não quiser, vai usar você e depois jogar fora Como já deve ter feito com muita infeliz que foi na conversa dele Mas esperem um pouquinho Meu Deus do céu, vocês estão falando como se eu já tivesse um casamento marcado Ou então... Madrinha, não é nada disso Ele apareceu lá, ficou contente com a minha vitória ontem e quis comemorar Então nós saímos pra beber uma cervejinha aqui Uma champanhe ali E foi só isso Só isso Com esse homem você perde a cabeça, Madrinha, esquece de tudo Não sabe que não pode beber? Que é fraca pra bebida? Claro que sabe Mas se deixou embriagar Mamãe, ela não chegou aqui embriagada ontem Não Faltou pouco É, chegou aqui num estado lastimável E apresentando aquele tipo pro doutor Chico Pra dona Letícia Me fazendo passar a maior humilhação diante de todos Mais um motivo pras nossas alfinetadas, né, mamãe? Ai, por favor, me desculpem Ai, desculpa, madrinha Eu não quis deixar ninguém mal Me desculpa Especialmente você, Adora Me tem ajudado a gente tanto Eu... eu fiquei só um pouco alegre Só um pouco E aí eu fico pensando Se ontem à noite A única besteira que você fez foi essa Madrinha O que a senhora tá querendo ensinar? Exatamente o que você entendeu Ouviu, Madalena? A bebida tira sua razão? Completamente E aí, Madalena Será que você não fez nenhuma besteira Maior Madrinha, eu não acredito que eu tô ouvindo isso da senhora É claro que eu não fiz nada Nada, eu juro Não aconteceu nada entre nós Graças a Deus Ai, meu Deus Pelo menos isso Ô, Madalena Mas que a noite passada me sirva de aviso E que você nunca mais repita esse tipo de comemoração Mais de por cento de tempo Nossa Obrigado.